Se nós não vergonha, vou buscar mudar o cinturão Oh mamãe, se nós não vergonha, vou buscar mudar o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, não é minha cinturão perder Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, não é minha cinturão perder Dá-me fluida, dá dançar tchá tchá tchá, dá dançar beguiça, que ganha curtir bem pagar Dá-me fluida, dá dançar tchá tchá tchá, dá dançar beguiça, que ganha curtir bem pagar Oh mamãe, se nós não vergonha, vou buscar mudar o cinturão Oh mamãe, se nós não vergonha, vou buscar mudar o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, não é minha cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Dá dançar beguiça, que ganha curtir bem pagar Dá dançar beguiça, que ganha curtir bem pagar Oh mamãe, se nós não vergonha, vou buscar mudar o cinturão Oh mamãe, se nós não vergonha, vou buscar mudar o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Oh menininha, já vou parar, se a moça virar, vai receber o cinturão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.